Bora que bora galera do YouTube, um salve que salve! Viemos aqui pra missão principal, tá? Tô seguindo aqui a bússola, mas cara, não me lembro que dava pra mexer nisso aqui, então... Vamos começar parando nisso aqui e ver onde que vai parar. Beleza? O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar? Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Beleza, a gente sabe... Sabia! Vamos soprar a trompa. Não. É pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Não é a hora. Olha, passamos por aquela estátua do Thor antes, após sair da caverna da bruxa. Em que direção fica isso? É, ao meio da manhã. O sol tá ali, então... Sud-oeste? Isso. Caramba! É, não é a hora. O sol tá ali, então... Caramba! Caramba! É, que... É, que... Está ali! Estou ali! Não! É, não! É, não! É, não! Isso foi bom, né? Aceitável. É. O Kratos aceitável é bom, né? O Kratos aceitável é bom. 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 Agora preste atenção. O Kratos aceitável é bom. 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 bora galera é aí pra treta? então vamos pra treta, vai tem ajudado bastante mesmo, então aquilo é um cervo? acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo, quem será? só espero que não seja o que diz cervo amedrontado, árvore enraizada ou fera presa, eles não conhecem a beleza já parece basicamente que a gente vai ter que pegar a outra pedra azul eu não vou tentar fazer nada então se confundem ok Isso é seiva? Numa caverna? Estranho. Não é assim. É, mas eu não sabia. Você sabe como é que é? E aí, mano. Falando, mas não sabe também. Não vai dar pra cortar a árvore aqui, não. O chão, garoto. Não significa nada. Tá faltando alguma coisa. Talvez tenha outro cristal de luz por aqui. Basicamente, eu vou juntar e pra... Provavelmente vai acender o outro lado. Não é por aqui, então, que eu vou liberar aquilo ali, não, velho. Ixi, velho. Atreus, comigo. Tá, por favor. Ah, como acha que foi parar lá? Esse lugar deve ter sido importante pros gigantes. Parece até um teste. Bom, parece certo. Que louca! Tô quase entendendo. Unas, posso ver agora? É a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. Trelsa. O que tá acontecendo? Pensei que pudesse ter uma ponte. Os gigantes querem nos testar mais. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que acende? Acende, né, garota? Tereza. Criota! Isso ajuda, né? Acho que a gente tem que descer pra subir. Tô falando coisa meio óbvia, hein, garota? Por que elas, meus gigantes? Por que está indo? Você tá falando sério? Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como elfos e ultra-folk. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande. Mas só existe um. Aí sim, atreus também é história. Opa. Opa, vamos pra cima, né? Muito fácil, pra ser verdade. Ganho 3 de defesa, 7 de recarga e perco 3 de vitalidade. Tô com você, minha nova brasseleira. Braçadeira. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Parece que ele não tá funcionando Não sei, eu só tava testando também, né? Amor de Deus, hein, Atrius Desculpa, não dá Nosso destino ainda é o pico, precisamos subir Parece que vai ser lá a parada Uau, eu fico mais alto dos reinos Será que a mamãe sabia que era a montanha dos gigantes? Não, o pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar Só vai descer depois O outro lado tá fechado Tem que ler lá, hein, Atrius É um nome, eu acho House Lear Significa terror O que é isso? É estranho Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio Isso não serve pra nós A Bifrost ilumina o caminho Ei, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz Fique atento Um baú ali pra trás, mas parece que não vai dar pra gente pegar aqui não Será que tipo no meio do bagulho dá pra gente Parada ali Ou nós já passou ou nós vai passar Nossa Nossa, o que é isso? Onde estamos? Uma mina E se agarra, leva ao cume O objetivo está próximo Como vamos usar? Qual tá os bichos caros do primeiro? Vai ter bicho aqui Tem que ter um jeito de fazer a garra funcionar Tá, tem uma passagem pra cá Acho que entendi Tem a garra de um lado E se a gente destravar isso... Ah não Acho que a corda ficou presa na pedra Você foi descuidado Sim, senhor Calma, Cris Sinto muito Mas não sei o que foi mexer aí, né? Tá preso Mas talvez tenha um jeito de subir por ali Depois de, sabe, se livrar daquelas coisas O inimigo atacando O inimigo atacando Parece uma seta atrás de mim, é brincadeira, né? A esquerda Ataque inimigo Deus tá tenso, hein? Eu vou entrar nesse bagulhinho Que me parece que esse bagulhinho aqui deve ser algum baú, velho Vem aí, garoto Aqui, ó Sabia se era continuação da história Vem aí Venha. Sabe, eu acho que os gigantes não só mineravam a montanha, mas viviam aqui. É um dragão. Que engraçado. O quê? Alguém escreveu, apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. Precisamos soltar a corda da bagunça que você criou lá em cima, garoto. Talvez tenha um jeito de subir pela passagem que abriu. Vamos ver. Ah, tava me perguntando quem acordou todos os drogues da montanha. Olha o Brock aí, velho. Olha o Brock. Deixa eu ver. E aí E aí E aí E aí é uma montanha é grande é hora que bora vamos continuar aí velho vamos continuar agora então galera continuar tá faltando comprar a nossa pedra da ressurreição né cara agora a gente tá bem hein se o chefão por agora a gente tá tipo mulher a gente tá com tudo velho é eu não tô sabendo esquema pra pra conseguir abrir esses baús é acho que a gente achou né esse baú não vai ficar pra trás mais armadilhas tem um túnel ali mas você não vai caber entre tá a 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 Está subindo cada... Ah, que mentira! Isso resolve a situação. Tem muita vida aqui, né? Recuperando, tá de boa. Você consegue mover isso? Parece meio pesado. Eu consigo. Cadê uma letra, né? Opa! O que uso com ele? Morreu. Bom, é. Opa! Vou subir primeiro, ver se tem as coisas aqui. Olha lá, aqui vai ter uma parada para girar. Ali a gente vai subir depois. Só para dar uma... Nada, né? Mas acho que ali vai ser como ter coisa. Se moveu! Agora travou. Ele ainda está preso ao... Estou vendo. Vou cortar isso aqui. Ali. Vamos! É isso! É isso. Olha! Outra lanterna! Quebrada. Deixa aí. Pra que elas servem? Tem alguma coisa especial nelas. Posso sentir. Valeu, velho Vamp! Saudades, Scranton e BBB, velho. Tá funcionando. Velho Vamp 1, velho. Esse é o Nick, velho. Esse é o Nick, velho. Ah, aqui é só voltar pra lá. Então, cara, parece que a gente pode voltar de novo ali pra onde eu tava, velho. God of War, velho. Pregmatica. Ah... Ué. Ué. Nossa, a gente vai ter que voltar aqui. E aí sobe ali, né? É isso. Hum... Por onde? Ai, Drogo. Tem cadeira que você vai fazer por meio sentido. Atreus! Comigo! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Os anões devem ter feito esses cunhas em volta das armadilhas dos gigantes. Ainda bem. Bom, ainda bem pra mim. Ah, qual é? Isso não está ajudando. Encontro você do outro lado. Não vai descer nunca essa porra? Vamos lá. O que é que está atacando? Não vai descer nunca essa porra. vamos ai garoto E garoto Ou não, então a gente é pesado? Isso aí está subindo de novo Ei, depois de chegar ao fundo, até onde será que a gente enxerga? Até o lábio? A serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos Até lá, preste atenção Lope Atreus Estou bem, só perdi o equilíbrio um pouco Olha, para alguém tão forte assim, você se preocupa demais Funciona para mim E eu nos mantenho vivos Pode ser, mas não é um jeito tão divertido de viver Lá vamos nós Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá nois. Espere! É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Se você me ajudar... Posso distrair ele. Desequilibrar, desequilibrar. O que está fazendo? Tá, tem que quebrar as pedras, pá! Nós temos que ajudar. Manda na direita. Acho um. Espere meu sinal. Respira... Ei, coisa feia! Aqui! Tudo bem! Por enquanto! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AGORA! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha esse chefe. Perfeito. Isso vai servir. Então, eu não vou encostar nisso. Segura para mim. É só passar isso na corda do arco do seu filho. Vai na minha. Vai liberar o bagulhinho. Mal feliz, spoiler. O arco. Duas vezes já basta. Ah, com cuidado. Mal feliz, spoiler. Uau. Ah, claro. Agora você gostou. Ah, como que eu posso explicar? Eu acrescentei um novo padrão vibratório. Ah, pelo jeito você entendeu sozinho. Só... Não. Eu nem estava explicando a beleza e a complexidade da minha arte ou coisa assim. Não, é só... Tudo para ajudar vocês. É. Da hora, velho. O Atreus é muito God, velho. Cara, esse jogo é muito God. Você tem um arqueiro, velho. Tá ligado? De suporte muito tenso, velho. É isso aí, galera. Valeu pelo encerramento de mais um God episódio de God of War. Jogaço, velho. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. É sempre assim. Enquanto chegar no final do jogo, praticamente a gente já vai ser um jogador do level difícil, né? Mas é isso. Vamos curtir o game. Vamos ir melhorando. E vamos, mano. Tá da hora. Vamos ver qual vai ser o final dessa história aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tamo junto. Tamo aí. Firme e forte no canal. CS sempre aí. Quase todo dia vídeo de CS. O jogo que a gente vai jogando, que no caso agora é God of War. E o UFC. Sempre o UFC. A gente vai estar jogando aí nesses próximos tempos. Obrigado quem ajuda em todos os vídeos. Mesmo quem acaba não podendo acompanhar em todos. Que isso engaja e ajuda bastante o nosso canal. Obrigado. Beijo, galera do YouTube. E novamente, um beijo pra galera que acompanha ao vivo na Twitch. Tamo junto, viu? E obrigado pro cara, eu esqueci o nome. Que me acompanhava pelo YouTube. E quando pegou férias, aproveitou pra me acompanhar um dia na Twitch. Obrigado, viu? Tamo junto aí. Valeu. Valeu, galera. Fui.